Programa Zona Esportiva, apoio cultural, ótica Santos, visivelmente a melhor, Ubra, seja o protagonista da sua própria história, Rio Branco Imóveis. Olá, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET e você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode assistir no Facebook ou no Instagram, ver o que foi aqui debatido durante o programa, ou mesmo também programas anteriores que ficam ali alojados, dá uma relembrada nos assuntos. Nossos apoiadores culturais são ótica Santos, visivelmente a melhor, e também Ubra, seja o protagonista da sua própria história, curse o seu curso preferido na Ubra. Nosso bate-papo de hoje é com o Marinho do Projeto Futuro, ele que foi convidado pela gente para dar uma vinda até aqui, nós trocávamos uma ideia, né, e conversaram sobre o projeto. Satisfação, Marinho, estê-lo aqui. Muito obrigado, Tessas, eu agradeço a oportunidade e convite pelo programa. Bom, primeiro, Marinho, tu é de Santa Maria? Sou de Santa Maria. Natural de Santa Maria. Natural daqui. Sempre envolvido com esporte? Eu me criei dentro do esporte, porque meu pai jogava muito na Várzea, e como na minha época havia muitos campinhos, né, então a gente sempre foi criado fazendo futebol, coisa que a gente mais gostava. Como é que era o teu pai? Xirico. Ah, o Xirico. Isso. Tu é filho de Xirico? Sou. Ah, o professor Xirico. É, ele mesmo. Grande Xirico. Me diz uma coisa, mandou um abraço para ele lá, né? Então, ok, pode deixar que eu vou mandar. Me diz uma coisa, Marinho, jogavas em qual foi a exposição no futebol? Eu jogava de zagueiro, eu joguei na base do Inter Santa Maria, na época, né, na mesma turma ali do Anderson Cebola, do Alemão, naquele pessoal todo ali. Então, eu peguei aquela geração de ouro do Interzinho ali, vendo os mais velhos jogando, os profissionais, e aqueles juniores que estavam ascendendo, né. Na época, era o João Dedeus, Claudinha, o pessoal todo ali. Toda aquela turma ali? Toda aquela turma. Bom, aí, tu jogou em quais equipes aqui do Amador, assim, que tu lembras, que tem te marcado mais aí? Eu joguei mais ali, como era a equipe do bairro, né, que eu morava na antiga Vila Leste, ali, que hoje é o bairro Dores. Então, eu jogava no time, na equipe do Menino Jesus. Menino Jesus, foi que tu mais jogou? Foi que eu mais joguei. E aí, sempre... Aí, depois, fui jogar pelo quartel, fui jogar pela seleção lá do 29 Bibi, e assim, eu fui caminhando, mas depois eu acabei largando, porque tem as outras tarefas, né, daí vem os outros compromissos, trabalho, estudos, aí acabei abandonando um pouco. Marinha, me diz uma coisa, algum outro esporte te chamou atenção, ou ficou só no futebol? Não, foi mais no futebol mesmo, o que eu gostava mais era o futebol, então eu foquei mais na parte do futebol. Não que eu deixe de gostar dos outros esportes, mas o que eu tenho prazer mesmo é o futebol. O que tu praticou mesmo foi o futebol. Futebol. Naquela época, Marinha, já existiam, assim, trabalhos de base, nas escolas mesmo, ou a coisa era muito empírica? Não, era mais empírica mesmo, porque naquela época não existia a base dividida como ela está hoje, estruturada como ela é, como, vamos dizer assim, como, propriamente, como negócio, né? A base era uma coisa mais romântica, então você fazia um time da vila, fazia um time da rua, fazia uma equipe lá da escola, não eram divididas por categorias, né? Ou você se intitulava da base, eu sou júnior, eu sou infantil, eu sou infanto-juvenil, e jogava, então não tinha muito esse discernimento. Mas hoje as coisas estão bem mais organizadas, assim, em prol do esporte, e isso é muito importante. Que legal. Bom, aí veio a ideia do Projeto Futuro. Isso, porque... Como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu justamente por esse caso, porque como nós fomos acostumados ao futebol da Vars, do Campinho, no futsal, onde tinha aquelas... O futsal era forte, que Santa Maria, com aquelas equipes dos anos 80 ali, Apul, Brahma, e acompanhava também, né, os campeonatos. E hoje, e eu vi aquelas crianças hoje jogando na rua, e vi acidentes causados por casos, porque elas jogavam na rua, porque não tinham espaço, né, pra jogar. E eu pensei, não, essas crianças precisam de um espaço pra jogar e ter condições de, pelo menos, tentar almejar o sonho deles, que é jogar futebol. Então, eu conversei com os colegas meus, porque eu sou funcionário público, sou trabalho no Correio, e eles abraçaram a ideia, quem sabe a gente monta uma associação pra dar condições mínimas pra essas crianças poderem participar. Com foco naqueles que não têm condições mesmo, né, então, a gente trabalha com crianças em situação de risco, e aqueles que não têm condições de renda mesmo, para que eles tenham alguma oportunidade mínima de participar. E aí, abraçamos a ideia, e aí, há 13 anos atrás, começou com seis crianças ali no campinho do Correio, e que era uma ideia pra seis meses, né, que esses seis meses acabou uma coisa meio apaixonante, e foi ficando, e foi crescendo, foi crescendo, e hoje nós estamos aí. Pois é, mas essa ideia surgiu, assim, de quem exatamente? A ideia foi minha. Foi tua ideia? Foi minha. Porque eu não conseguia entender por que que, numa rua, onde lá onde eu moro, tinham mais ou menos umas 20 crianças jogando no meio da rua, elas não teriam a oportunidade de estar dentro de um campo de futebol praticando aquilo que elas gostam de fazer, e aquelas que elas sabiam fazer. Eu vi ali, e te tomou atenção? Não, ali tem que ter alguma coisa, e aí, a gente foi tentar, falar com alguns, tentar algum tipo de patrocínio, primeiramente, né, sempre tem aquele preconceito, a porta se fecha, assim, a maioria das vezes, mas, assim, consegui uns apoiadores, uns guerreiros lá que estiveram comigo, e aqui eu posso até estar sendo injusto com alguns, né, se eu fosse citar todos aqueles que me ajudaram, porque o projeto não chegou onde está hoje, só por minha casa, muita gente me ajudou, então, assim, eu poderia citar várias pessoas, mas hoje, graças a Deus, ainda existem pessoas que acreditam no esporte, acreditam nas pessoas, que nos incentivam e nos ainda fazem caminhar. Perfeito. Começaram, então, com meia dúzia de crianças? Começamos com seis crianças, né? Seis crianças? Seis crianças, e hoje a gente está... Em que local vocês começaram? Nós começamos ali na garagem dos Correios. Na garagem dos Correios. É, aí conseguimos depois um espaço na sexta bateria, ali onde é CACOM hoje, aí depois conseguimos um espaço lá no 29Bib, depois nos mudamos novamente lá para o Residencial Lopes, e hoje a gente atua no game do subtenente sargento. Pois é, foi no Residencial Lopes, eu acho que eu tive o maior conhecimento, digamos assim, o maior conhecimento do trabalho que vocês faziam, acompanhando algum material que sempre a gente observava e também ouvindo informações lá que vocês faziam. Agora vocês estão onde hoje? Hoje nós atuamos no Grêmio Subtenente Sargento, lá na Vila Vitória, e no Campo do SESI. No Campo do SESI, às terças e quintas-feiras, e no Grêmio, aos sábados pela manhã. E aos sábados, à tarde, nós temos o horário de futsal no Farrezão, e à quinta-noite também no futsal, no Ginásio do Pito. Então, para os campos de futebol, nós recebemos o apoio da Futura Transportes, através da Dona Magna, que há mais de 10 anos nos apoia, transportando os meninos que eles recebem o transporte gratuito, pegam na porta de casa, levam até o campo, eles treinam e depois retornam para as suas casas. Que belo gesto, parabéns, né? A empresa Futura, né? Futura. A empresa Futura, ela se envolve em muitas ações sociais, a gente tem acompanhado em campanha de agasalhos, e outros eventos que a gente acompanhou aí, realmente eles fazem um belo trabalho de apoio. Bom, dentro da ideia do Projeto Futuro, o que vocês trabalham nas crianças? É um trabalho a fim de montar equipe competitiva, é um trabalho de formar cidadão, ou os dois juntos? Ó, é que você sabe que o futebol e a sociedade, ela é bem dinâmica, então ela não é tanque, então a nossa primeira ideia era a formação do cidadão, e aí ainda é a nossa principal bandeira. Mas como a coisa assim sempre acaba caminhando para uma evolução, nós estamos nos transformando agora não numa escola formadora de atleta, mas sim dando um passo a mais para que esse menino que saia de lá, que chegue numa escolinha formadora de atleta, não chegue tão cru, que ele já chegue com alguma base. Então é isso que a gente está tentando trabalhar. Nós temos lá no nosso quadro, lá temos os nossos professores, o professor Edinho, Edinho Oliveira, o professor Micael e o professor Henrique. Todos são, eles são remunerados ou são voluntários? Não, todos que trabalham dentro do Projeto Futuro são voluntários. Isso é importante a gente ressaltar. Então vamos ressaltar o nome deles de novo, até como homenageá-los nesse trabalho que eles realizam. Tem quem trabalha conosco lá, que é o Renato, o Renato que trabalha na empresa Jobim. Sobre o nome dele? Renato Alves. Renato Alves, parabéns Renato Alves. O professor Edson Oliveira. Parabéns Edson Oliveira. O professor Micael Bom. Parabéns Micael Bom. E o professor Henrique. Parabéns, o Henrique aqui do PIAR. Não, o Henrique é o Henrique Schwanck. Ah, Henrique Schwanck. É, o Neuacadêmico de Educação Física. Parabéns também ao trabalho desenvolvido. Eles trabalham então, esse grupo de crianças. Isso, eles trabalham com crianças dos 7 aos 15 anos. Do futebol masculino e feminino, que nós começamos a montar uma equipe de base feminina, que é exclusiva aqui na cidade, porque base feminina não existe. Nós contamos lá com 25 meninas jogando futsal. Estão fazendo um trabalho de base feminina. Isso, futsal e futebol do campo também. No SESI e no Farrezão. Como é que vocês fazem esta captação, digamos assim? As crianças, os pais procuram vocês, as crianças, ou vocês captam em escolas ou em locais que vocês acham que são locais específicos de pessoas que necessitam esse tipo de ajuda? É, normalmente, nós fizemos a nossa divulgação através da nossa página, e aí os pais vêm, nos procuram, nos pedem informações, nós passamos as informações, eles visitam, conhecem o projeto, como funciona, como trabalha, porque lá nós não cobramos mensalidades, não cobramos inscrições, e não cobramos taxa para eventos. Como é que a gente consegue participar de muitos eventos importantes na cidade? Porque a gente faz rifa, nós fazemos risoto, alguns apoiadores colaboram conosco, então as crianças não deixam de participar por falta de pagamento ou falta de renda, para que possam exercer aquilo que mais gostam. Se tu quiseres até falar em algum desses apoiadores, pode citá-los, porque acho que são dignos de homenagem. Eu posso citar o Dinário do Pito, que nos apoia muito, né, nos horários lá, a Dona Magda, através da Futura Transportes, o seu Gustavo Jubim, que agora está, conheceu o projeto... Da Construtora Jubim? Da Construtora Jubim, conheceu o projeto, e está começando a trabalhar conosco. Eu posso agradecer também àqueles apoiadores indiretos, né, o próprio Daniel Diniz, que nos apoia, que desde o começo do projeto conhece. O Daniel está envolvido em alguns projetos aí, de categoria de base, que eu tenho conhecimento. Parabéns, Daniel, também. É, agora, ultimamente, nós disputamos a Copa Camopi, lá no CT do Pia, do professor Henrique, e a gente lá tem uma amizade muito boa, a gente é colaborador, né, a gente colabora, porque nesse meio, o que se vê muito é uma competitividade, uma idade que não seria necessária, porque o que a gente prega dentro do projeto Futura é que as crianças, nessa idade, elas têm que se divertir, fazer amizade, construir laços, e isso que a gente está se perdendo um pouco. Então, isso aí é muito, é um ponto em que as outras entidades, elas têm que dar um pouco mais de valor para essa essência de criança mesmo. Porque você não consegue mais tratar uma criança dentro do futebol, hoje, como criança. Hoje, ele é tratado como um atleta de alto rendimento, e muitas vezes, a criança não está preparada para isso. Sim, com certeza. E dentro desse trabalho realizado por vocês, sim, vocês também, como você mesmo falou, disputam algumas competições, né? E vocês já têm tido algum resultado interessante, importante, que a gente possa citar? Sim, nós já disputamos campeonatos regionais, de futsal, de campo, já fomos campeões do cidadino aqui, de futsal, cidadino de campo, Copa Camobi, regional de campo, regional que acontece na região, os campeonatos que tem em outras cidades, como Caciqui, Pachinal. Então, assim, são resultados que nos dão muito prazer e gosto. Mas, assim, o principal resultado para nós não seria essa a finalidade, porque o principal resultado para nós é vê-los bem, quando crescem, né? Eu posso te dar um exemplo, a nossa atleta lá, a Tayane Flores, que hoje joga lá no Red Bull Bragantina, Série A, começou conosco lá, começou conosco jogando com os meninos, e até aí vem a ideia também, o espaço para as meninas, né? E assim, eu poderia dar outros exemplos também, né? Meninos que passaram por nós, e que hoje seguem a carreira de futebol, tanto na base do Grandense, na base do Grêmio, no Cruzeiro em Porto Alegre, em São Paulo, em Santa Catarina. Então, a gente não divulga muito, mas se você for perguntar para a maioria dos meninos que jogam hoje aí, muitos passaram por nós lá. Mas é interessante, importante ser divulgado, até para que apoiadores venham se juntar a vocês, né? Sim. Sem apoio, é difícil fazer qualquer trabalho, né? É muito difícil. Então, assim, eu faço um apelo aí às empresas que queiram participar, que queiram conhecer o Projeto Futuro, que nós estamos abertos lá à divulgação, a apresentar o nosso trabalho, e apresentar às crianças também, se quiserem participar. Nós somos bem democráticos, nós somos independentes de qualquer tipo de de crédito religioso, lá, todos têm condições, todos podem participar. Se você quer participar somente com o seu tempo, nós aceitamos também que o tempo hoje é muito valioso, né? Então, assim, estamos abertos a qualquer tipo de colaboração. Marinho, me diz uma coisa, além de formar atleta, também vocês formam cidadão, né? Nesses 13 anos, assim, já teve algumas surpresas alegres e felizes de encontrar, de repente, alguém que passou por vocês e hoje está aí cidadão, estudando, já profissional. Eu fico muito feliz porque quando eu, como eu trabalho dentro do Correio, eu ando muito pela rua, né? E alguém passa, um cidadão adulto lá e grita lá, professor Marinho, eu olho e não reconheço. É um homem já formado, né? E a gente vê vários exemplos, tem meninos que hoje estão na academia militar, hoje são profissionais em outras áreas, estão cursando faculdades, são trabalhadores da construção civil, tem as suas famílias. Semana passada, um menino lá me apresentou a família dele, já está com dois meninos também, e disse, ah, esses aqui vão jogar no projeto também. Eu fico muito feliz por isso. Eu tenho uma surpresa também que quando a gente fazia muito essa visita, esse trabalho social, a gente visitou lá a universidade e na época tinha o universitário rugby, né? E a gente fez essa experiência com os meninos de jogar, experimentar jogar rugby e para a nossa grata surpresa um menino nosso lá gostou, começou a jogar lá, ganhou a bolsa, hoje faz faculdade de educação física, foi convocada a seleção brasileira de rugby, né? O Bigargo, um abraço para o Bigargo e deve estar assistindo, né? Então, isso nos deixa muito felizes. Pois é, isso aí, né? Eu acho que é o mais valioso de todos os resultados que podem se acontecer é a formação do cidadão, né? Do cidadão. Você tira da rua, muitas vezes, tira do estado de necessidade, mostra o caminho e o próprio esporte em si já é uma maneira de sociabilizar, né? Com certeza. Ensinar a criança a conviver com diferenças e também a ganhar e perder, que é o que a vida nos cobra todos os dias, né? Isso é uma grande verdade, porque hoje a gente, a própria sociedade cobra isso, né? Porque hoje, se você não ser vencer, vencer, vencer todos os dias, você é taxado como um perdedor eterno e não é... Hoje você tem que muitas vezes perder, a maioria das vezes a gente perde, mas para que a gente possa vencer lá no final e essa vitória no final é que vai valer a pena. Então, é esse o entendimento que a gente tem que ter. Só que eu peço, assim, encarecidamente aos pais que entendam o tempo das crianças, né? Porque hoje em dia, hoje o pai ou a mãe colocam uma responsabilidade no filho que ele não, muitas vezes, não é capaz de carregar. Então, cada um tem, você tem muitos que vão começar cedo e logo, daqui a pouco, eles deslanjam. Outros vão começar um pouquinho mais tarde. Então, esse entendimento a gente tem que ter porque não podemos tratar todos igualmente. 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 Cada um com tratamento diferente, com suas dificuldades, dificuldades no nosso caso lá, muitas vezes, a maioria deles é uma base familiar que não está muito estruturada. Então, esse entendimento a gente tem que ter. A gente tem que ter a calma, tem que ter o feeling para que no momento certo essa pessoa possa crescer com ela mesma crescer para fazer o seu próprio caminho. E isso que a gente tenta bater lá. Importante isso. Importante isso sem dúvida nenhuma. Bom, hoje você falou quantas crianças? Hoje nós estamos em torno de 120 crianças. 120 crianças. De que idade a que idade? Hoje nós atendemos dos 7 aos 15 anos. 7 aos 15 anos? 7 aos 15 anos. Vocês fazem o trabalho de base separado do trabalho de competição ou vocês fazem tudo junto, tudo parelho? Não, assim... No mesmo horário, no mesmo dia? É, as categorias são separadas por horários e dias diferenciados. só que aqueles tem os atletas que estão um pouquinho acima com rendimento e aqueles que estão um pouquinho mais abaixo. Mas eles, como equipe, a gente trabalha muito a questão coletiva, como equipe, todos vão participar. Então, os que estão mais apoiam aqueles que estão menos qualificados. Mas a ideia do projeto é essa, é dar oportunidade àqueles que não teriam oportunidade em uma escola de alto rendimento que tem participação. Que hoje, de repente, ele pode não estar bem, mas ele pode ganhar uma qualificação, ter conhecimento, experiência, para que daqui mais um tempo ele possa deslanchar, que ele possa colocar em prática aquilo que ele pode render. Então, a gente tenta tirar deles o melhor deles, não a expectativa que a gente tem como equipe. Então, quando eles tiram o melhor deles, isso já nos deixa bem. Perfeito. Me diz uma coisa, Marinho, vocês já estão estruturados o suficiente para receber apoios de entidades governamentais? Sim, nós somos entidades de utilidade pública pela Câmara de Vereadores, nós temos nosso CNPJ, nosso estatuto, nossa diretoria formada. Então, o que a gente procura agora é estabelecer, montar uns projetos para que a gente possa apresentar e a gente possa concorrer principalmente as verbas disponíveis. Tem PROESP, tem verbas municipais, verbas federais, né? Isso. Inclusive, através do próprio Daniel, tu pode tentar encaminhar algum pedido do governo federal, Com certeza, ele é uma pessoa que está sempre nos incentivando, nos ajudou muito na nossa caminhada e com certeza vai continuar nos apoiando. Bom, dentro desse aspecto, vocês têm quem faça esses projetos ou vocês precisam de apoio de alguém, de alguma entidade? A montagem do projeto por si só, a gente tem a ideia e tem as pessoas que muitas vezes nos ajudam, mas essas pessoas muitas vezes têm outras ocupações e muitas vezes têm dificuldade. dificuldades, né? Então, assim, eu faço um pedido também àquelas pessoas que se prontificarem, que quiserem nos ajudar na montagem dos nossos projetos, nos procurem através da nossa página, ou pelo nosso telefone, mesmo pelo WhatsApp, e que nos vão estar à disposição para poder receber essa ajuda. porque existem algumas possibilidades de apoio que pode até dar um impulso maior para o trabalho de vocês, que é um trabalho meritório, digno de aplauso, mas que não vive só do vento, né? Sim, né? Sem dúvida nenhuma. Tu não adianta botar uma vela ali e o vento não vai te levar sozinho. É verdade, é verdade. Tem que ter uma condição financeira para poder fazer melhor o trabalho, né? E é. Todas as entidades, toda as associação, ela tem custos, né? Então, alguém, como dizem, não existe almoço grátis, alguém sempre vai pagar a conta. Então, o dinheiro que hoje a gente impede sai de alguém. Então, ou sai do nosso bolso, ou sai daqueles que nos apoiam. Pois é, eu fiquei surpreso quando tu me falasse que vocês não cobram mensalidade, não cobram nada. E como é que tu consegue fazer todo esse envolvimento até em competições, Marinho? Olha, eu vou te dizer, não é fácil. Não é fácil porque, assim, é uma correria incessante e é apoio a todo momento. Então, graças a Deus que a gente tem esse respaldo porque nós somos uma entidade séria que hoje, nesses 13 anos, não tivemos nenhum tipo de atrito com nenhuma entidade, não deixamos raço nenhum, né? Mas, onde a gente bate, geralmente, nós somos atendidos porque o nosso trabalho é sério. E as pessoas veem que o nosso trabalho é sério porque dá resultado. E o resultado está no comportamento das crianças, está no aprendizado delas, onde, hoje, na escola, a educação física é um pouco defasada. E isso não dito por mim, mas dito pelos próprios profissionais de educação física e pelas crianças. Porque os horários da educação física diminuírem muito. Então, quando elas chegam para trabalhar conosco, elas sentem um pouquinho porque elas fazem exercício. E esse exercício, elas começam a ter resultado nas notas escolares. Os pais nos agradecem porque, quando eles adentram o projeto, semanas após isso, as notas deles começam a render, o comportamento começa a melhorar. Já dá para se notar. Já dá para se notar. Porque lá, o que a gente prega? Estudo e disciplina. Toda criança que está lá conosco, ela tem que estar estudando e ela tem que estar em um mínimo de disciplina. Ela tem que ter frequência. então, muita gente diz, ah, vamos lá no projeto, vou chegar lá e vou fazer do meu jeito. Isso não funciona assim. Lá existem regras, existe uma disciplina, existe uma hierarquia e lá eles recebem as orientações necessárias para que eles consigam ter um encaminhamento. Mas isso para nós é muito bom. Até porque, né, professor, a criança sem objetivo, os pais trabalham. Hoje não tem pais que consigam ficar em casa e só se dedicar aos filhos. Principalmente em zonas de maior necessidade, né? Sim. Aí, o que acontece? A criança vai na escola, volta e fica ali, zanzando na rua, brincando. Aí, num projeto como o de vocês, vocês vão estar dando para ela um rumo, um objetivo, né? E ensinando a vida, né? Com certeza. Esse é o nosso objetivo. Até porque, hoje, como a ociosidade que tem essas crianças, porque não existe um contraturno escolar, elas ficam na rua e eu fico, como eu passo, eu ando pela cidade toda e eu observo muito isso. E elas, como você falou, elas estão sem um rumo, sem um objetivo. E esse objetivo é dado para eles. Pode ser, não pode ser o melhor, mas é o objetivo que eles têm a curto espaço é aquele ali. Então, eles vão trabalhar em cima disso, eles vão estudar em cima disso, eles vão se melhorar em cima disso. E é isso que a gente tenta valorizar, que eles sejam melhores para eles mesmos. Tu já sentiu, assim, necessidade de alguma dessas crianças de alimentação? Tu vê que não tem nem alimentação, muitas vezes? Sim, sim, muitas vezes, até porque, assim, após os treinos, né? A gente tenta passar o lanche para eles, depois um treino mais forte. Ah, vocês dão lanche para eles? Então, a gente tem esse cuidado que muitas vezes a gente conhece a criança pelo olhar, pela experiência. Então, já aconteceu casos de crianças irem para o treino e a criança não está passando muito bem e aí você pergunta. Oh, você lanchou hoje? Você comeu alguma coisa? Não, não comi nada hoje. Então, já tem um cantinho e vamos fazer alguma coisa. Então, essa percepção, então, não é só a cobrança, não é só a cobrança. Você tem que ajudar, você tem que estender a mão para eles também. Que coisa, né? A gente vê muitas vezes as crianças aí tu não te dá conta do que está acontecendo dentro de casa, a criança sofre, não sabe falar, não sabe... É verdade. E aí que acontecem as coisas. É, para elas, a gente vira como... a gente vira um psicólogo, né? Porque todos aqueles problemas que elas... que refletem nelas, tanto na questão doméstica como escolar, elas vem e nos relatam e a gente tem que ter um cuidado, né? Enorme para que a gente possa misturar muitas coisas, né? Porque ali nós somos uma entidade que tenta dar um direcionamento, mas a questão familiar é responsabilidade dos pais, dos avós, dos cuidadores, né? Então, a gente, na medida do possível, a gente tenta ter uma conversa com esses pais para a questão de orientação dos filhos, né? Qualquer tipo de problema que eles possam estar apresentando, que às vezes tem reflexo ali dentro mesmo do projeto e a gente, ó, fulano está com um problema assim, assim e a gente tenta resolver, na maioria das vezes são resolvidos, mas outras vezes infelizmente não. Nossa, consegue. Marinho, alguma coisa que tu gostaria de deixar com uma mensagem de otimismo, uma mensagem assim de trabalho, né? Para quem gostaria de participar de um projeto assim, como funciona e também oferecer o teu espaço aí para quem quiser apoiar, como tu dissesse, com o seu tempo ou financeiramente, né? Com certeza. Gostaria aqui de convidar aqueles meninos e meninas de idade entre 7 a 15 anos que venham participar do projeto futuro, que nos procurem pelo WhatsApp, posso dar o número do WhatsApp aqui? Claro. 99164-5659 ou procure ali na página do projeto futuro oficial. E aqueles apoiadores também que quiserem incentivar o projeto, ajudar essas crianças, ajudar esses meninos na busca do sonho deles, que também nos procurem, que nos auxiliem, não necessariamente materialmente, mas com o seu tempo, com o voluntariado, com o trabalho psicológico, estamos precisando e muito, né? E que possam chegar lá e nos procurar e ser bem recebidos, com certeza. Legal. Nas redes sociais? É projetofuturo.sm Também pode acessar por ali, ver alguém. Olha, às vezes a pessoa pensa que não... Ah, o que eu vou ajudar? Não posso ajudar? Mas às vezes tu há um parzinho de chuteira ali que tu tenha causado. Com certeza. algum abrigo, né? Que tu não esteja mais usado. Tudo isso aí tu pode fazer uma doação e pode ajudar. O somatório de todas as doações pode ajudar e muito, né? Mas isso é muito importante porque eu sempre digo pro pessoal lá que o que nos ajuda muito são os detalhes. E muitas pessoas acham que não podem ajudar porque, eu não sou formado, eu não sou profissional de educação física, eu sou... Não, mas são aquelas pessoas que trabalham nos bastidores que nos ajudam e muito aquelas pessoas que propagam a doação de chuteira, de um tênis, de um abrigo, que ajudam a vender a rifa, que confeccionam o risoto pra venda, que nos ajudam lá muitas vezes buscando um menino que não tem condições de ir até um local e busca, leva e traça. E esses são os que mais nos ajudam. Perfeito. Muito obrigado, Marinho, parabéns pelo trabalho do Projeto Futuro. A gente tá sempre aí em aberto pra divulgar o trabalho desenvolvido por vocês e apoiar no que for preciso. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado mesmo, Tess, que você é uma pessoa que, eu acho que foi um dos primeiros que abriram as portas pra nós e nós estamos muito agradecidos e esperemos, faço convite a você também que vá lá visitar o Projeto Futuro ao sábado, na terça ou na quinta-feira. Se possível, estaremos lá. Sábado, terça e quinta. Isso. Tá bom. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, ótica Santos, visivelmente a melhor, Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis.